Líderes de países latino-americanos chegaram ao Palácio de la Moneda para solenidades em memória do golpe de estado de 11 de setembro de 1973 no Chile, que deu início à ditadura de Augusto Pinochet. O presidente do Chile, Gabriel Boric, lidera uma série de eventos nesta segunda-feira para recordar a destituição do presidente Salvador Allende e homenagear as vítimas dos anos de repressão. Proclamamos com muita convicção que nunca mais a violência substitua em nossa convivência o debate democrático. Hoje dizemos, diante do Chile e do mundo, democracia hoje e sempre. Esta data, de grande repercussão internacional, não desperta grande interesse em uma sociedade preocupada principalmente com a economia e com a falta de segurança. Cinco décadas depois do golpe, o Chile ainda se divide entre os que defendem e os que repudiam a ditadura. A oposição de direitos se absteve de aderir ao compromisso de defender a democracia das ameaças autoritárias promovido por Boric, que foi assinado pelos quatro ex-presidentes do período democrático vivos.